Falando então, gente, da história dos hackers, vocês têm acompanhado aí, foi a grande notícia desde ontem, na verdade, desde terça-feira, só que ontem começaram as informações mesmo sobre a ligação desses hackers, a possível ligação com os vazamentos feitos pelo site The Intercept. Foram presas quatro pessoas, para relembrar aí a história e para situar todos vocês, até porque a história é cumprida mesmo. Quatro pessoas foram presas em São Paulo Capital, foram presas em Araraquara e também em Ribeirão Preto. Dentre essas quatro pessoas, uma delas é um grande mistério, é um tal de Danilo, que até agora eu não li nada a respeito desse Danilo, não entendi qual a participação dele na história. Além desse Danilo, tem o DJ, que é o DJ Gustavo Henrique, que é casado com a Suelen. Esses dois foram presos, teriam sido presos aqui em São Paulo. E o Walter Delgatti, esse de 32 anos, o Gustavo é um DJ de 28 anos, o Walter foi preso, teria sido preso em Ribeirão Preto. E esse outro é o tal de Araraquara, que se fala muito de Araraquara, mas até agora não entendi qual foi a participação desse Danilo nessa história. Pois bem, ele e os quatro foram presos. O Walter Delgatti já teria confessado que, de fato, entrou no Telegram do Sérgio Moro. E não só do Sérgio Moro, de acordo com a Polícia Federal, que apreendeu, foi a casa desses todos presos, né? E fez lá a busca e apreensão, computadores, etc. e tal. Disse que quase mil pessoas, centenas de pessoas eles falam, falaram quase mil pessoas, tiveram também as suas conversas hackeadas nesse aplicativo Telegram. Inclusive, estão falando, olha, existe uma diferença, não é que elas tiveram o telefone invadido com todas as informações, com todas as fotos, não. Foi o aplicativo Telegram que foi acessado por esses hackers, que nem hackers são de verdade também. Tem muita gente falando, questionando nas redes sociais, porque esse Delgatti, por exemplo, ele tinha IP, que é aquela, o RG, né? De quem tá navegando na internet, o que o hacker, obviamente, não tem, porque ele não quer ser rastreado, ele faz tudo na surdina, né? Tava usando um equipamento banal, que qualquer um de nós aí poderia usar, diz que é um Windows 10, né? Quer dizer, um programa banal, simples, corriqueiro, que não é um que o hacker de verdade usa. Mas, enfim, parece que, de fato, eles conseguiram ter acesso a essas informações todas do Telegram. E não foi só do Sérgio Moro. Segundo a Polícia Federal, e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que tá sendo dito e falado, né? Porque hoje em dia é tanta fake, que a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos sempre lembrar, mesmo que eu fale aqui, não fale na condicional, coloque na sua cabeça na condicional. Segundo a Polícia Federal, também tiveram suas conversas hackeadas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodi, ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda não divulgaram exatamente quais teriam sido hackeados, e várias outras pessoas. Tem juiz aí no meio, tem policial federal aí no meio dessa lista. Segundo o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, a Polícia Federal é quem tá investigando e é subordinada ao Ministério da Justiça, todas as pessoas que tiveram seus dados invadidos serão notificadas, serão avisadas, porque talvez algumas delas aí nem saibam, nem tenham se tocado disso ainda, né? Mas, enfim, é grave o que aconteceu, óbvio que é um crime o que aconteceu, essa invasão, né? Esse hackeamento desses dados, vamos colocar assim. Esses dois, tanto o Gustavo Henrique quanto o Walter Delgatti, já foram presos anteriormente? Falsidade ideológica, usando cartão de crédito clonado. Quais são os crimes? Falsificação de documentos. Enfim, uma série de coisas aí, quer dizer, não eram, né? Eram bandidos, eram bandidos. Algum até por tráfico de drogas, esse Walter também Delgatti, já teve alguma coisa com tráfico de drogas e tal. A Suellen, que é a mulher do Gustavo, e na conta de quem foram encontrados mais de 240 mil reais, se eu não me engano, está sendo investigada a participação dela, ou não. O marido administrava a conta dela, talvez ela nem saiba o que acontecesse. Na conta dele foram movimentados 600 mil reais ano passado. Ano passado, teve uma movimentação de 600 mil reais, que o COAF, aquele que estão querendo tirar das investigações, do Flávio Bolsonaro, entre outros, o COAF, que analisa as movimentações financeiras, identificou ali e falou, opa, tem muito dinheiro aqui, esse cara não ganha para ter 600 mil reais na conta dele, né? Segundo o advogado, de novo, na condicional, esse dinheiro todo seria proveniente de investimentos e negociações com bitcoins que o Gustavo faria. Ele teria investimento em bitcoins, então, esse grande fluxo aí de dinheiro. Dinheiro que ficou na conta dele mais ou menos uns dois meses. E agora, o da mulher dele, esses 200 e poucos mil reais, este ano, entre maio e junho, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui esses valores, será que eu coloquei aqui? Entre 20... Não, 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 não coloquei, não. Mas foi isso, foi entre maio e junho desse ano. O que também já levantou, né? Os olhos aí do pessoal. Opa, maio, junho, o The Intercept lançou os vazamentos, né? Começou com a história dos vazamentos no dia 9 de junho. No dia 9 de junho, foram as primeiras reportagens do site The Intercept sobre as conversas do Sérgio Moro, né? Então, isso, obviamente, já falou, opa, será que alguém aí, será que alguém pagou esses caras pra eles entrarem, pegarem esse material e levarem ao The Intercept? Não se sabe ainda. Segundo a Polícia Federal, agora há pouco, esse Walter Delgatti teria dito que ele entregou para o Glenn Greenwald do The Intercept o material. Segundo a Polícia Federal, o jovem disse que sim, confessou, eu acessei o material e sim, fui eu quem entregou esse material pro site The Intercept. Aliás, teria entregue, segundo ele próprio, de forma anônima, voluntária e sem cobrança financeira. Segundo ele teria dito nesse depoimento da Polícia Federal. Porque, detalhe, os quatro foram presos? Os quatro já estão na superintendência da Polícia Federal em Brasília, prestando depoimento. O assunto é muito sério, por quê? Porque mexe com autoridades do país. Inclusive, hoje, a notícia é de que o presidente Jair Bolsonaro teve o seu telefone também invadido por hackers. Ou foi o Telegram dele? Não se sabe, não entraram em detalhes. O pessoal do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, que é a inteligência do país, disse que tem telefones especiais para o presidente usar, que são telefones com mensagens criptografadas, ou seja, o que você fala, o que você escreve, não consegue ser lido por outras pessoas. São telefones que têm uma segurança muito maior, mas que o presidente não usa e não quer usar. Talvez use até em alguns momentos, não sei, mas não usa cotidianamente, porque eles são tão seguros que não podem ter Twitter, o presidente adora ficar no Twitter, não podem ter Facebook, o que o presidente está sempre fazendo ao vivo, no Facebook, etc e tal. Outras redes sociais, outros aplicativos. Por isso, Bolsonaro não gosta de usar esse telefone especial. Mas o presidente já se pronunciou, falou que, olha, que se entraram, não pegaram nada, perderam tempo com ele, foi o termo que o presidente Jair Bolsonaro usou, porque, inclusive, ele disse que ele tem a noção de que ele pode ser hackeado a qualquer momento, e, por isso mesmo, informações sensíveis, segundo palavras do próprio presidente, informações... Nada comprometedor, né? Informações de segurança nacional, etc e tal, ele teria todo o cuidado em não falar isso no telefone dele. Então, se por um acaso entraram, diz o presidente, não vão descobrir absolutamente nada. Isso é o que veremos, né? Obrigado.